Olá companheiros, desta vez venho-vos fazer um vídeo sobre os tipos de pesca e as modalidades de pesca. É o seguinte, vamos dividir os pescadores pelo menos em duas partes. O pescador que gosta de pescar para passar um bom bocado, para o pescador que vai à pesca quando vai com a mulher para a praia e mete lá uma cana a pescar. Aquele pescador que vê a pesca como passar um bom bocado, apanhar ar e se vier um peixinho, tudo bem. E o pescador, o pescador de primeira parte, seria aquela e a segunda parte, o pescador que gosta realmente de começar a ter uns resultados e já quer se dedicar um pouco mais à pesca e evoluir um pouco mais com o pescador. Então, eu considero que quando um pescador já quer evoluir, e atenção que isto não é para aqueles que querem passar um bocado a apanhar ar ou a estar um bocadinho a sentir a marzia na cara, mas sim para aqueles que querem realmente começar a evoluir um pouco na pesca, porque cada um acha muito bem que faça como gosta ou como quer, para aqueles que querem começar a evoluir um pouco, eu aconselho sempre o óbvio que é escolher uma modalidade de pesca. É natural, quando a gente começa, como foi o meu caso, comecei a pescar na água doce, pescava no mar, pescava de barco, muito, passei, tenho se calhar centenas, não vou dizer milhares, mas se calhar centenas de horas de pesca de barco, tenho com certeza milhares de pescas de hora, pesca ao fundo, surfcasting, pesquei ao bulbo, pronto, eu tenho experiência em muitas pescas, como é natural, mas dá muitos anos para cá que eu me dediquei quase exclusivamente a pesca aos chargos, pesca ao peão, pesca à chumbadinha, pesca aos chargos, provavelmente eu não pesco ao fundo, sei lá, para aí há mais de 5 anos, com certeza, com isto eu quero vos dizer isto porquê. Existem pescas para malta radical, existem pescas para malta preguiçosa, existem pescas fáceis, existem pescas difíceis, existem modalidades de pesca para todo o tipo de pessoa. Eu, como a grande maioria das pessoas, antes de experimentar a pesca, eu achava que era uma seca, e eu via a malta ali à beira da água, com as canas ao sol, e eu achava que aquilo era uma seca, antes de experimentar, obviamente, com isto, como devem calcular, sou completamente apaixonado. Pronto, isto para vos dizer que é um conselho que eu vos dou, para quem quiser evoluir, tem que escolher uma modalidade, assim como um médico, se quiser ser realmente bom, ou se quiser se destacar na sua profissão, ele tem que ser especializado. Pode ser um osteopata, um cardiologista, um neutrólogo, tem que se especializar numa área, senão há de ser sempre um médico clínico em geral, que faz de tudo um pouco, mas não é especializado. Como estávamos a dizer, eu dediquei-me à pesca aos sargos, é a pesca que eu mais gosto, por mais que eu goste, por exemplo, de pescar de barco, felizmente não enjoo, não tenho problemas nenhumos, por mais que eu goste, tenho montos de amigos a convidar-me praticamente diariamente para ir de barco, eu não consigo deixar de ir fazer a pesca que eu gosto para ir para o barco, não é que eu não goste de pescar de barco. Eu gosto de pescar de barco, gosto de pescar de praia, adoro a pesca de praia, o surf casting adoro aquela pesca, estar a olhar para a fronteira à noite, o starlight adoro aquilo, mas como vos disse, se calhar para ir há mais de 5 anos que não pratico, porque não consigo deixar de ir aos sargos. Isto tudo porque, ultimamente tem-me havido um, como vocês sabem, eu quando me comprometi a fazer este trabalho com vocês, quando eu me comprometi a criar este blog, este canal do Youtube e divulgar o meu trabalho, eu comprometi-me comigo próprio primeiro e depois com vocês, a fazer um trabalho de qualidade e transmitir o meu conhecimento para vocês e ajudar os pescadores a evoluir. Isto porque tem havido umas perguntas ultimamente dos nossos amigos, a perguntar-me, por exemplo, como é que eu pesco ao fundo, perguntam-me sobre a pesca do feeder ou fender, coisas de água doce que não é a minha praia, perguntam-me como é que eu pesco a boia à noite por starlight. É assim, eu quero fazer um bom trabalho, por isso eu só quero opinar sobre aquilo que é a minha especialidade, que é a pesca aos sarcos. Obviamente, como eu trabalho numa loja de pesca há mais de 10 anos, e como eu tenho experiência em praticamente quase todas as pescas, não vamos generalizar, posso ajudar os pescadores menos experientes em quase tudo. Porque aqui se me aparecer um pescador que quer pescar ao fundo, como é que há de fazer, ou de barco, obviamente que eu posso ajudar e sei. Mas eu dizer-vos como é que eu pesco ao fundo, por exemplo, ou como é que eu pesco na água doce, eu acho que não é correto para com vocês. Por exemplo, eu ir à internet pesquisar qualquer coisa para depois vos dizer aqui, o que eu vos passo aqui é tudo a minha experiência e não quero mais que isso. Claro que estamos todos numa constante evolução, temos de estar sempre a aprender, mas não acho correto eu vos passar a dizer como é que eu pesco ao fundo, como é que eu pesco de barco, como é que eu pesco na água doce, quando não é a minha especialidade. Não acho bom, porque vocês têm-me como uma referência, e eu quero ser a vossa referência naquilo em que realmente eu sou bom, que é a pesca aos chargos. Claro, que às vezes as douradas e os rubá-los se suicidam nos meus anzões, mas eu estou a pescar aos chargos, eles que se vêm meter comigo. Mas eu não acho bem eu estar a dizer, por exemplo, olha, eu pesco ao fundo, faço assim, faço assado, quando existe montes e montes de pescadores que pescam melhor do que eu ao fundo. Por isso eu não acho correto, eu não quero fazer isso. Posso-vos ajudar em coisas básicas, como dei-vos a dica da montagem para rock fishing, a dica da montagem para surfcasting, com as molas, e vou-vos dar muitas mais dicas acerca de surfcasting, pesca de barco, vou-vos dar muitas dicas em muitas modalidades de pesca, mas são dicas mais para principiantes, dicas que ajudam a grande maioria dos pescadores. Não são dicas tão específicas e tão especializadas. E é isso que eu vos quero transmitir. Se quiserem coisas como é que eu pesco ao fundo, não faz sentido eu vos fazer um vídeo desses, quando eu não pesco ao fundo há 5 anos, quando eu não me dedico a minha vida à pesca ao fundo. A minha vida é a pesca aos chargos, e eu dedico praticamente 24 horas por dia a isso. E é aí que eu estou à vontade para vos ajudar em tudo. De resto, óbvio, sei-vos aconselhar uma boa cana, é o meu trabalho, sei-vos aconselhar qual é o carrete indicado, sei fazer a manutenção, sei tudo isso, sei mais do que a maioria das pessoas, mas não é a minha especialidade. A minha especialidade é a pesca aos chargos, ok? É para vocês estarem à vontade. E pronto, se tiverem dúvidas, na modalidade que seja, não tenham problemas, digam, eu quero vos ajudar, eu faço o que posso. Se eu não me sentir à vontade, eu venho e faço um vídeo e digo, não, eu não vou falar como é que eu pesco ao fundo, porque não é justo, não é a pesca que eu pratico, e não faz sentido, ok? Não se esqueçam, subscrevam o canal, vejam os vídeos no blog, porque tem uma descrição por baixo, que vos vai ajudar muito. E, para quem não conhece, tenho o meu curso de pesca, na minha especialidade, obviamente, que é o Segredos de Pesca. Tenho o meu e-book grátis na internet, há de estar para aqui, neste vídeo, uma janela com o meu e-book grátis, descarreguem, leiam o e-book, e ponham as vossas dúvidas, que eu estou cá para ajudar, ok?